E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World F-16C Viper, F-16C Viper, dando continuidade aos nossos armamentos, vamos fazer um lançamento do AGM-65D no modo Borsache, 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 acho que a pronúncia é essa, aquele modo que você fez com aquela cruzinha no, deixa eu ver aqui, esse modo aqui que fica com a cruz no HUD e você localiza para travar os alvos, vamos usar o modelo D porque ele é o mais fácil de fazer isso, os outros também fazem, mas esse aqui também faz, é só um dos modos diferentes, na verdade esse aqui é como se fosse um ataque visual, dá uma lida lá no manual do DCS para vocês verem algumas informações tech em relação a isso, aqui eu só vou mostrar o modo de disparo do míssil, dando continuidade aos vídeos que eu estou postando aí, aqui é coisa simples pessoal, coloca no modo, presume que você saiba onde está o alvo, peraí, como eu já tenho um waypoint de navegação aqui, o 2, recebemos uma informação que nessa esquina aqui, tem uns malas aqui, que acho que é dono do pedaço, a missão já vai começar com a aeronave no ar, para ficar bem curtinha, porque esse vídeo é simples, ou seja, apontou atirou, só isso, a ideia é pegar na primeira passagem o máximo de alvos possíveis, se não me engano lá tem 4, se a gente pegar mais, se a gente pegar os 4, de boa, se não der, nós dá outra passagem e pega o restante aqui, estamos no mapa do cálcaso, é mês de junho, 21, 8 horas, vai ser moleza, deixa eu só carregar a missão lá, missão, bora lá, let's fly, vamos voar Beleza, beleza Só trocar o waypoint aqui, que os alvos estão no waypoint 2 aqui Beleza Deixa eu só ligar o Maverick aqui, o modo AG Como já começamos do ar, já está tudo ligado aqui Menos altímetro, não vamos usar o pod Mas vamos colocar ele aqui no modo pré, para o sensor ir lá para o terreno, pelo menos na primeira estante Beleza, bora lá Deixa eu dar um acelerado no vídeo aqui, para ficar bem costinho pessoal, pera aí, só configurar mais um negócio aqui Deixa eu dar um acelerado aqui, pera aí Beleza, beleza, acho que eu já ganhei alguns segundos ali Pera aí, deixa eu preparar o Maverick aqui Beleza Deixa eu olhar os alvos lá Olha o tanto de cascavel aqui na esquina Está vendo esse mato balangando aqui, imagina que estiver pilotando um helicóptero Bem baixinho assim hein, olha o efeito que não vai dar Beleza, vamos deixar de conversa viada, vamos trabalhar Vamos fazer o lançamento aqui no máximo de míssil possível pessoal Modo pré, modo visual, modo body, aqui é chamado de body Bora lá Vamos começar a descer Como você viu a tela do F-16 naquele esqueminha né, é ruimzinho Não é igual do A-10 não, porque do A-10 o painel é reto né Vamos colocar ele aqui no modo body Beleza Olha lá a cruzinha aqui no road, olha ela aqui, vamos descer ela Olha lá, aqui ela aqui ó, vamos colocar em cima do alvo Ela que vai travar os alvos para nós Vamos dar um expandir isso aqui Deixa eu ver se eu consigo ver algum alvo Estou vendo os pontinhos pretos lá, vou presumir que é alvo, vou ver pessoal Estou vendo a esquerda lá Opa, não sei não Ou sei não, desci algum carro que está passando na rua Peguei um Aquela esqueminha, tem que ser rápido Rápido, 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 rápido Peguei o cara errado de novo Peguei dois Vai, pega só mais um Mais um, mais um Peguei mais um Vou ter que pegar o outro depois Espera aí pessoal Um Dois Só dois? Ah, três Uai Tinha que estava travadinho Olha lá Sobrou um misto Deixa eu dar uma volta aí pessoal Esse modo aqui Está próximo do visual Travou, atirou Travou, atirou Só que Só que Você fica muito exposto Deixa eu ver quem sobrou lá Ih, coitado E com essa fumaça aqui Vai ser difícil Deixa eu subir aqui Vamos subir Vamos subir, vamos subir Se de espaço para trabalhar Como diz o outro Viu como é que é sempre pessoal? Ou seja, apontou, travou, atirou Tem muita conversa não Aí, numa passagem nós pegou três Se tivesse sido mais paciente Tinha pegado até quatro Mas eu não sei quem está lá embaixo Eu não vou ficar muito embaixo lá Vai levar um tiro Espera aí Só pegar uma posição melhor aqui Espera aí, espera aí, espera aí Só uma posição melhor Deixa eu ver se dá para enxergar ele daqui Beleza Mas verei que foi para lá É, estou pegando jeito aqui pessoal Vou dar uma expandida aqui Eu não estou vendo Você está vendo? Ah, agora sim Com um zoom desse, né? E está no modo pré, né? Deixa eu colocar aqui Aí não vale, né? Peguei? Pegou não, filho Pegou, 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 pegou Está no Boris? Está Está no Boris Pode atirar, filho Mais uma vítima Travadinho, olha pessoal Ah, por isso que tinha Está travando Uns caminhãozinhos passando lá na estrada Foi Vai, pega Pronto Pronto Quanto tiro Deixa eu dar uma olhada lá Ah, isso aqui não é o A10 Não, mas sabe como é que é, né? Faz o serviço completo Barba e bigode aí Confere se morreu todo mundo Sei lá se tem um mané com um misto nas costas lá Aí pessoal Esse modo também é fácil Deu que você saiba onde está usado Olha lá Deu para pegar aí? Simplesinho, né? Mais fácil que isso é impossível Não esquece de dar o joinha aí não, pessoal Não esquece de assinar o canal Sabe como é que é, né? Não é no vídeo de YouTube não Mas os caras gostam que vocês fazem isso Naquela esquema Não esquece de compartilhar o vídeo, pessoal Sabe como é que é o YouTube, né? Vou ver se eu posto mais vídeo aí F16 C vai, pô Modo Boreste Ô Borese Como é chamado aqui, né? Espero que o vídeo tenha sido útil Não esquece de compartilhar o vídeo não, pessoal Valeu, fui! Tchau